Música 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 Gravando, gravando certinho Eu espero Espero mesmo que eu Estou configurando o negócio aqui, eu espero que aquele Cheadinho tenha saído, deixa eu ver É, acho que agora saiu, tudo bem Fala aí rapaziada, beleza quem está falando é o splinter Hoje eu vou trazer mais um Vídeo pra vocês, hoje eu vou estar ensinando Vocês a fazer Um sisteminha de bloquear comandos em certos chats Pra isso A gente vai fazer o que? Vamos vir aqui Comand bloc A gente tem que Primeiro vamos puxar pra poder ativar e desativar ele Os Os canais OI Fault Os Comandes Eu acho que é só comandes assim Ah Ah A Rai também Mensagem Aqui Stream Default Proibido Usar comandos Aqui Deixa eu ver Acho que é só isso A gente precisa de uma parte partida e desativar Os canais Os comandos E a mensagem Ok Deixar isso aqui assim Aqui Aqui a gente escreve comand bloc Vamos copiar e colocar aqui 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 Ok A gente pode trocar isso aqui pra Aqui Aqui Ok Comand bloc Comand bloc Comand bloc Comand bloc Vai configurar O sistema de Comand bloc Comand Comand do bot Ok Primeiro a gente faz aqui Ok Vamos colocar uma verificação Zinho Serg.meme.rest Permission Lazy Channels Return Serg.channels.send Emão Esserrado Serg.autor Você não tem permissão Para executar Este comando Ok Aqui A gente tem que fazer o que? Vamos fazer a primeira parte Se ele não escrever nada Se ele não escrever nada Se ele não escrever nada Eita Const Help Igual Hummm Pera Tem que puxar Esqueci como é que é o mountain bed aqui Ah Tem quase certeza que tem É Calma Tem algum lugar que eu puxo isso Não sei se é onde Não Informação Help Aqui Vamos puxar Vamos puxar Autor Deixa eu puxar esse aqui Vai Coloca aqui pra Puxar aqui pra deixar Pra vocês conseguirem ver melhor Então New client Embed Autor Vamos lá Set Title Et Aqui Em Este Um Ad Entra Etra Unto Equipe وا Essa Gild Agora a parte responde? Ah, foi. Ah, pera, esqueci do simbolozinho aqui de exclamação pra se caso eu não tiver, né? Que talvez quando eu tivesse ia retornar. Agora faz certinho. Pronto. Ahn... Tem que ser set autor pra aparecer a majozinha do servidor aqui. Pronto. E agora a gente vai fazer... The fields. E... Canais setados. Vamos puxar... Cost Command Blocks. Cb... Cb... Cb. 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 Vamos botar map X X Pronto join Vamos ver aqui Mind block Pronto Comandos liberados Vamos colocar esse aqui Então Nenhum Comando liberado A gente vem aqui e muda pra Comandos Deixa eu ver se foi comandos O seguinte definiu Foi Aqui Name Mensagem Setup Value Sim Cb.message Cb.message Command block Pronto Aqui a gente tem que mudar também Vou deixar assim Que é melhor Pronto Stats do sistema E agora Cb.stat Cb.stat Espera O sistema Se encontra Cb.stat 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 Exaturado Exaturado Em um momento Pronto Cb.stat Cb.stat A gente pode pegar isso aqui E Format Size 2048 Pronto Pronto Prontinho Esse aqui vai ser nosso comando Pode ser dia de help Então agora a gente vai fazer A parte de Adicionar Canal AddChannel 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 Adc Adc Aj0 Vou ver que eles Tá A gente precisa ver Channel Agora deixa eu pegar Ah, aqui, vamos pegar esse aqui, tá bom, aqui, ifChannel, message.channel.send, message Se não mencionou, nem se não inseriu, desde o canal que deseja analisar o sistema, é o c, aqui a gente vai fazer ó, cv.channel.send x, se x for igual p.channel.d push.channel.send x, etc. o canal inserido já estava adicionado, 1699.send x, sí, certo id s int guild.id pull command block.channels channel.id else a gente pega isso aqui bora aqui e troca por push seja.channels.send mostro certo seja.channels channel foi adicionado isso com sucesso vou testar command block ddc commands command block command block pronto já veio até pra cá ai se a gente usar de novo aqui ai vai remover pronto a gente pode fazer isso aqui com o sistema que pode ser nos comandos também dd command command dd command a command a command ah tem todas as coisas que você pode colocar a command a gente vai vir aqui ó pegar isto daqui aqui ok command cnc 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 Vamos apagar esse aqui, o comando .name, o comando .name, adicionado a lista com sucesso, o comando .name, ok, espera, comando .name, comando .name, comando , block , ddc, eu não sei, comando . comando . ah, que zun, ah, os meus bals, ve, não, não é dois, não é um, command block vou escrever command block pera, vou fazer mais uma aplicação aqui command, é, a gente troca aqui para command assim aqui, formando esse ríodo não existe não é possível adicionar ele, pronto vamos testar esse aqui agora ai, não escreveu nada zero vai tentar ah pera coloca na verdade aqui, pera aqui coloca aqui, quer ver, peça ai vamos pegar isso aqui aqui, aqui e aqui ah aqui mesmo chego em lalado tris, pronto Pronto, re-up se a gente colocar de novo, certo, vamos fazer só a parte da mensagem agora. Sgt. Args. Search. Let message go. Args. Slice 1. Join. Continuando aqui o vídeo, vamos aqui na parte da mensagem agora. Ok, retorno a mensagem. Temos errado. Mensagem voltou. Insira uma mensagem primeiro. Se mensagem for igual a cb.message, retorno mensagem.sg.sg.sg.sg. Mensagem autor. A mensagem inserida é a mesma citada atualmente. Não foi possível trocar. A mensagem.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg.sg. Não, não trocou. Puxo, sete. Puxo, bloquinho, zero. Pronto. Agora a gente faz a parte de ativar. Vamos ativar, ligar. Larg, zero. Ativar, três. If, cb. status. Eterna, seja. Chana. Sent. Emoji, ponto errado. E seja autor. Sistema já está ligado. S. Copy. Eseja. Chana. Chana.send. Noji, ponto certo. Eseja autor. Sistema ligado com sucesso. Sistema ligado com sucesso. True. Status. Copio isso aqui. Coloco aqui. Off. Desativar. Desligar. Delete. Desligado. 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 Coloco aqui. False. Command block. Pronto. Pronto. Já mudou para ali. Command block off. Espera. Eu esqueci. Tem que colocar um simbolo de exclamação aqui. Command block off. Pronto. Tendo feito isso. A gente vai vir aqui agora. Aqui. Eu já estou puxando aqui. Tá. Aqui a gente tem que ir. Antes de executar o comando. Aqui. If. Ponto. Cb. Ponto. Status. Se tiver desativado. Ele vai executar o que tiver aqui. Aqui. If. Mensage. Server. Cb. Channels. Ponto. X. Se x for igual. Mensage.channel.id. Se não for na verdade. Aqui. Ele vai fazer mais uma verificação. Aí faz mais uma verificação. Mensage.member.res. Permission. Manege. Mensages. Se eu não tiver essa permissão. Ele vai. Pera. Mas tem que fazer mais um negócio aqui. Externals. Exterals. Exterals. E aí. Vamos fazer por cima. If se ser. Se ser. Se ser. Se ser. Comandos. Somm. X. Na verdade. Vamos fazer. Aqui. Se. 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 x igual a command.name message.general.send crv.cv.message vamos prestar, tá ligado então a gente vem aqui para 115 aqui ah tá command block coloque cb, deixa tudo cb, tira esse server aqui consta cb igual server, coloque command block ok agora deixa eu ver, é vale a pena vamos abrir aqui para poder testar ao mesmo tempo deixa eu abrir meu discord aqui fake não é fake, é meu segundo discord que ele tinha sido desativado desativado não tinha sido banido pela plataforma né a sério isso? nossa que saco pera isso acontece só comigo nessa hora hein faz anos que não pede essa confirmação só porque eu tô no meio da gravação eles vão lá faz o que? pede ele pra eu confirmar eu vou fazendo pelo celular mas é mais rápido pronto vamos lá foi deixa eu só puxar aqui pra trás vamos vamos vim aqui help pronto viu? eu não tenho permissão de não tenho permissão não é essa conta aí como eu não tenho permissão ele travou aqui aí se eu vim aqui command block add command help eu vou tentar usar aqui agora não então pera puxar esse aqui help não se o canal que eu estou eu estou é pera então calma aqui help command block deixa eu ver é command follow to name deixa eu fazer um teste aqui if deixa eu fazer um teste help é deixa eu tentar procurar um outro comando dele e não vai pronto agora eu vou fazer outro teste command block lbc comandos comandos e não detectar cons e ele já responde ele vai responder tudo que eu vou usar aqui agora pronto é é esse aqui comand block eu não vou conseguir usar comand block pronto tá aí o sistemic comand block pra vocês funcionando certinho vou tá deixando tudo no github aí tem que fazer entrar no servidor do meu bot aqui com a vida nele tem um servidor agora também da comunidade que é bem daorinha tudo os negócios de dev foi mandado pra cá né vou adicionar o bot aqui e tudo mais vocês entrando aqui tá tudo aqui ó pertinho aqui hein eu tô deixando tudo na descrição também quem puder tá votando no meu bot também tá tudo aí valeu falou e fui